Vai, 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 meu amigo, meu amigo top 10, ai eu caí E aí galera, beleza? Aqui é o Ultimate, esse é o pessoal mais um vídeo Hoje é a Mukai e estamos no simulador de corrida, onde teremos que calçar sapatos para sermos Olha, já tá upando, já tá upando ali ó, o Mario é barata Eu não perco nem tempo Hoje teremos um simulador galera de corrida do Roblox E a gente vai ter que pegar esses sapatos aqui e correr e ficar mais forte, pegar altos sapatos e passar de fases Vai ser um simulador, simulador ou não, simulador novo, que a gente vai participar de várias aventuras Será que é um sapatão aí, que é um sapato gigante? Deve ter, Mario, deve ter Ó, vai ter uma corrida, quer participar? Eu vou, mas a gente vai perder Você acha? Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, esse cara é God, João Ele é God, ele é God, mas ele não é dois A gente é pequeno, mas não é metade, vamos ganhar isso aqui, Mario Ele é God Para, God a gente também é, conhece não o pai de Sky Wars? A gente não vai nem ver ele passando Relaxa, relaxa, a gente vai ver ele sim, a gente vai ver ele sim Acho que ele vai cair, ele vai cair, mano, vai cair, confia, confia Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, ele tá cair também, vai cair, vai cair Dá cinco giros, cinco, quatro, é agora, hein? Três, dois, ó, já toma rápido já Não, três, dois, vai, vai, vai Meu amigo Meu amigo Top 10 Ai, eu caí Ai, olha aí a história da leve tataruga, ela caiu no final Eu caí no começo, quer dizer, eu caí no final Ela cai no começo, é muito melhor ela cair no começo O que é isso, 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 o que é isso Ganhei também, pronto, ganhamos É isso, só isso, fácil? Ganhei troféus, hein E aí, cadê o God, fala pra mim, Mukase, cadê o God Como é que eu gasto minha energia? Então, ganhei esse troféu aí também, dá pra usar o que esse troféu aqui? É, acho que tem que vir na esteira, tá ligado? Gasto energia com pets, tá, deixa eu usar a minha esteira aqui Olha, eu tô mais forte já, tô me ensinando um pouquinho mais rápido já Mas, galera, como qualquer outro jogo do Roblox, esse aqui tem códigos, vamos usar os códigos, Mukase? Que sabor delicioso Olha, tem uns códigos aqui, vamos motivar eles, vamos lá Código número um, pegou Mais série de boost, só isso, pet XP boost, eu não tenho pet Mas eu peguei, close to 40 Bora, código Pegou, peguei mais um aqui, Mukase Thank you for your support, pronto, obrigado, galera, pelos códigos aí Sempre a boa, pegamos aqui Mais uns pets boost, cadê os pets aqui, você viu os pets? Não consigo pegar ainda, tem que ter muita energia Sério? Uxi, Mara, tu já viu O negócio de boost aqui? Tu conseguiu abrir? Tu conseguiu pegar? Peraí, me conta um pet, cadê o pet, como é que abre? 20 de energia, é só 20, Mukase, peraí É só 20, só 20, ó, já consegui ir pra comprar Consegui comprar dois pets já aqui Consegui uma esteira, eu consegui o raro Boa, boa, esteira rara, tá, deixa eu pegar aqui Pode evoluir ela Eu peguei o hidrante Peguei o hidrante, dois hidrante Três comum, hidrante É, não peguei nada de bom não Mas eu tinha que comprar meus pets aqui Vamos lá, pets, eu peguei três Você sabe que dá pra pegar mais de um, né, sapato? Ah, é? Fala isso, não Equipar, dá pra equipar quantos pets? Tô com três equipados Tu tem três? Eu peguei o dinheiro e botei três, né? Tá nem movendo, né, amigo? É, fiquei paradinho um pouquinho Fiquei pensando na vida Porque pressa, quando a gente pode ir devagar Pior que dá pra evoluir os pets também, meu Dá, dá A gente junta vários pets e evolui eles Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é pra gastar Isso aqui, cadê o seu? Eu quero pet, eu quero pet Mara, tu gastou todo meu dinheiro aqui em pet Ah, eu quero o raro também Tem como desativar, Mara? Comum Desativar comum? É, eu quero desativar o comum Eu tenho dois raros Ok, eu compre que isso? Desativar comum? Não sei, galera Só vi aqui Mas enfim, vamos lá Eu ganho uma thread meu aqui Cadê a esteira? Cadê a minha esteira? Será que eu vendi? Porque tava ativado? Pomei Eu vendi a esteira Você não é doido Eu ganhei a esteira e vendi Opa, ganhei mais uma esteira aqui Boa, boa Vamos equipar a esteira aqui Boa Equipar, pelo menos a esteira Equipar Não, pra evoluir ela, né? Dá, dá Pra evoluir, dá Esteira equipei Dá pra evoluir Como é que funciona pra evoluir? Evolve É, tem que juntar vários Pra evoluir, entendeu? Ah, é? É Ah, é, é Oi, eu fui pra onde? Cadê, cadê eu? Puxi, eu vim pra corrida, meu Eu não tive escolha Eu vim sozinho Eu acertei Você deve ter clicado no automático Ah, e você aceitou? Não Ai, tá Se eu inventar uma... Tô aqui treinando Enquanto você tá aí Mulher, descendo da lista, meu irmão Aqui é uma equipe Oxi Ali na esquerda Eu já vi já Acabei de convidar Deixa ela guarda a informação pra ela E enfia no brombos dela Não vou falar mais nada Tá, eu peguei esse sapato aqui Oi, eu acho que ainda tem força Pra passar a próxima fase, hein? É 200 e não sei quantos pezinhos ali, ó 200 e não sei quantos pezinhos? Você tem pezinho? Tenho dois Passei Tô com dois mil De speed ou de pezinho? De pezinho Tem dois mil de pezinho? Sim Você não teve uma poção, não? Que poção? Ah, Mara, Luiz O mapa falou ali Poção ali, Mara Você ganhou Com os códigos Tu acha que ganhou o que com o código? Negativo Ai Vai na loja ali Tem lá descendo as poções Que nem no pet simulator Não acredito Que você nunca me falou Meu irmão, você ganhou a poção O jogo falou Parabéns, você ganhou a poção Você acha que ia fazer o que? E por que você não fala? Porque pra mim era óbvio O mapa fala assim Parabéns, você ganhou a poção Use-as A moquês Me chupando o dedo Ai, paciência, viu? Você não é amigo Paciência, viu? Ai, você não é inteligente de verdade Você não é amigo Ganhou um cacto aqui Tô bravo Não fala comigo não Não fale comigo Não, acabou Vídeo calado agora Vem comprar um monte de pet aqui Vem, para fazer merda aí Junta dinheiro aí Tá cheio de dinheiro Ganhou uma pirâmide Ganhou uma palmeira Não, tu ganhou uma pirâmide mentira Oi, ué Não, mostra a pirâmide aí Eu não tô acreditando Que você ganhou uma pirâmide Calma, eu tô terminando de abrir aqui Que eu quero mais Não, não, não Você mostra a pirâmide pra mim agora Como é que a pessoa Na primeira pirâmide Ganhou também a esteira ali Não, a esteira até vale É 20% Mas a pirâmide é 5% Não tem como evoluir João, eu tenho a palmeira dourada agora Tem uma palmeira aqui também Tô caminhando Tu tem a palmeira dourada? Não Pronto, gasta todo meu dinheiro com pet Vamos ver o que dá pra fazer com isso aqui É, pets Tenho 27 pets Tenho pet pra caramba Evolve Como é que vende os desnecessários? Ô, vai ter uma corrida Entra aí, vai Calma aí, tô ocupada Tem lá, delete all Evolve Cadê a corrida? Começar em 36 segundos Evolve Cadê palmeira? Evolve Que isso? O que eu tô fazendo aqui? É a corrida Me obrigaram, viu? Vai começar em 20 segundos Evolve Pronto, eu tenho 3 golden Tá, deixa eu equipar os melhores aqui, galera Desequipar aqui Desequipar aqui Pronto, eu equipo esse aqui Outra... Outra madeira, sei lá, o que é isso aqui Equipei, pronto Tem um 3 já Pra que que a gente tá aqui? Vai começar a corrida Vai, vai, corrida dá muito prêmio Bora, bora, bora Que prêmio? A gente só ganha uns troféuzinho Que a gente não sabe nem pra que serve Mano, esse troféuzinho vai dar tanta coisa depois, mano Boa, ganhou, boa Vou gastar Caraca, pega um sapato aí do início pra tu ver Hã? Pega um sapato aí do início Meu Deus, eu fico muito rápido Doideira, né? Vamo lá, vamo lá Bom, o que é isso? Eu acho que eu consigo... Ó, consigo pegar esse aqui, hein? Vamos pegar esse aqui Tem 4 mil pro próximo, eu não posso não Como não, mulher? Tá a quantidade de energia aí? Eu não tenho 4 mil, eu tenho 1 mil Você tem a quantidade de energia? 50 50 mil Vem aqui na esteira Passa aí, vou pro próximo fase, galera Mara, como não dá, Mara Tão tão fácil aqui, ó Passei, ó Filhote Não é porque você não tem dificuldade Ou alguma coisa que os outros não têm Amigona, você ativou a poção? Ativei Vai me estressar? Vai ficar me estressando? Eu só tô perguntando Eu fiz outra coisa diferente? Não me estresse Ai Tá, galera, eu vou gastar meu 1 milhão Que eu tenho aqui na esteira, tá? E vamo já pra outra fase Largar o meu case aqui nesse... Nesse resto de mapa Que o próximo é 25 mil Meu Deus do céu, galera Ó a velocidade que eu tô indo aqui Mara, como é que você tá conseguindo passar? Ela tá correndo ali A Mara tá correndo na esteira Me deixa em paz Tô vendo daqui a Mara tá correndo Eu já consegui passar a próxima fase, mulher Vamo embora Você tem 4 poções ativas? Eu só tô conferindo Parece que você não tá fazendo nada errado Olá, barata Não fale comigo Mapa pra a esteira, vá Adeus Não fale comigo Eu quero falar com você também Outro mapa O mapa dos campeões Mas já cheguei em 26 aqui E tu usou essa bota aí de gelo? Usei, passei aqui Opa, dá pra nem andar aqui Isso aqui dá, isso aqui dá Deixa eu ver, galera Com a bota normalzona Quantos potentes vai conseguir? Eu chuto aqui bastante Com 4 milhões Meu Deus Eu vou ficar meia hora aqui na esteira Mano, eu não tô nem comprando um pet, galera De como eu tô passando rápido, né? E, amigo, nessa hora da esteira já? Cadê ela? Não, me estresse Lá venha, lá venha, lá venha Vem vindo, mano Vem vindo, vem vindo Não conseguiu levar essa? Não, ainda não Vai na primeira, vai Na primeira, mano Primeira, na primeira Vai Não faço vergonha aqui, não Tá todo mundo vendo Tô de pé de pato Boa, boa Peguei aqui Eu já consegui levar isso aqui, ó Tu ganhou 4 milhões Levando o primeiro? 3 milhões Meu filho ganhou 2 Mano, o que é que eu tenho Que você não tem? Não sei Porque meus pets são melhores Seus pets são melhores? Dá quantos pets lá? Deixa eu ver aqui Não posso falar da corrida, não 3.2 3.2 3.2 Verdade Tá com 3 equipado? Tá, então E já dá pra dar rebirth Mas não vai valer a pena agora não, galera Dá pra gente avançar bastante ainda Bom, eu tô com 20 milhões aqui Não vou gastar com pets Que não vale a pena, né Pelas contas que eu fiz Vou gastar pra passar de fase Pra pets bem melhores lá na frente, né E aí, amigo, não vai passar, não? Galera, me perguntando Por que eu tô passando em um case, não? Alguém sabe Comenta no vídeo aí Talvez você tá passando Por que você é mais legal Não sei, comenta aí Desgraça Eu falei nada Só dei uma sugestão aqui de comentário Tô brincando Vem, vem O que é isso? É, tem e chama poção Não é que a gente é brava aqui Nem nada Mas é poção mesmo que faz Deixa eu comprar um pet daqui, galera Só pelo menos um pet daqui Quanto é? 50 milhões Vixe, mano Oxe, não consigo correr aqui, não É, mano Mara, eles vim pra cá Mali bastante, viu Mali bastante Um dia eu chego aí Pronto, acho que nove milhões Eu consigo puxar o primeiro Que um dia? Dá dois minutos eu tô aqui já Um dia eu chego aí Tá correndo na esteja Vai chegar já Deixa o drama, vai Tá quase do lado Sonhar Sonhar o quê, mulher? É tão fácil Nunca desistir Ela consegue tranquilamente Legal, galera? E ela tá E ela tá fazendo tudo virtual Pra passar Olha ela vindo Respeite minha dificuldade Ai, pronto, galera Consegui muita energia aqui Tô meio bom O pet daqui é 50 milhões Muito caro Muito caro Mais Acho que vale a pena Pelo menos comprar um Pra gente dar uma forcinha Mais na nossa velocidade Na nossa upgrade Que eu acho que agora Não tá upando tão fácil Deixa eu ver Tem um petamongos aqui É, eu ganhei o petamongos Olha que sorte Tinha equipar aqui o pet Estrela Cadente Que dá cinco vezes mais É muita coisa? Não é Mas, né? É o que tem Equipamos Com um pouquinho na esteira Olha a velocidade, velho Eu sou a velocidade Quantos pezinhos ali? Pezinhos, 115 Meu filho Ah, amiga Pelo amor de Deus Você tá quase aqui também Deixa suas coisas Vamos lá Essas boas aqui de astronauta Ah, é a fase do astronauta Nem me liguei 20 milhões num passinho, hein, galera Num passinho Olha o passinho do menino O passinho do menino Respeita Às vezes eu penso Será que a Marga Gastou os códigos? Com certeza Será que ela esqueceu? Você tem dúvidas? Não sei Tenho Cheguei Isso aqui é 180 Olha aí Lá vem ela A rainha do passinho Sai nem do canto Aí, ó Consegui, ó Boa 140 mil dá pra ir pro próximo Quanto que é o pet daqui? 50 milhões Putz É exatamente o que eu pensei Putz É quase o meu dinheiro todo Vamos correr aqui na esteira Enquanto corremos na esteira A gente pode pensar Ah, meu case é uma boa corredora Olha aquilo ali Só no som? É uma boa corredora Tá, a gente vai conseguir 300 mil já Não, ainda não Vai precisar mais um pouco Pra próxima fácil Olha a esteira Tá gastando 400 mil cada passo Já consigo levar esse? Consigo Bora, meu case Vou comprar pet Tá, aqui tem um quê? Deixa eu ver o que a gente pode gastar Peguei um comum 3 milhões Vale a pena, não? E é isso? Ah, meu Quando a gente dá rebirth A gente ganha souls Eu acho Almas Exato Aí essas almas A gente pode fazer craftar amuletos Eu acho É isso mesmo, galera Vai que seja Porque senão ele vai estar errado Primeiro que isso Coi, coi, coi Tá podre a situação aqui, viu? Tá, quando eu tô com 120 milhões Eu acho que eu consigo agora Passar a próxima fase Tu ganha 40 milhões do primeiro aqui? Não sei Porque eu ganho 15 Olha, amigo Eu tô bem um pouquinho Na frente, sabe? Daí eu não sei te avisar Pouquinho? Olha, dois sapatos só Nem é muita coisa Os troféus servem pra quê? Não sei Será que dá pra comprar Em alguma loja aqui? Que energia, help Não Pet Ó, falar que é verdade aqui, ó Não sei Não faço ideia Não, vou voltar pra esteira Tô com 255, hein, mundo Vou levar isso aqui, ó Bota do astronauta Olha o passinho Tutus, 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 tutus Olha como ele ia Peraí, se a gente pegar o primeiro sapato lá do início A gente vai ficar igual um já? Rapaz É uma experiência Uma ideia muito boa, na verdade Não é? É, e tem muita fase com esse mapa aqui ainda E eu tô com meus Lembre-se que a gente pode pegar mais de um, pô, véi Lembre-se que a gente pode dar rebirth Não E o breath é dois cliques Já tô com 26 Vou acumular muito mais, galera Peraí, deixa eu calcular Hum Se eu levo esse aqui Eu ganho 53 Levando um E eu pego esse aqui Levando dois Você nem anda Ótimo Ótimo, 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 ótimo Ô, eu vou passar a próxima fase agora, hein Abriu Adeus, querida amiga Ele é bom, né, gente? Ele é bom Amigo, eu tô com dois sapatos na tua frente Nem é muita coisa Dois sapatos Ó, aqui nessa fase só tem Ai, não, tem que ter vários sapatos, tá, tá Tô com dois sapatos aqui na tua frente É, dois sapatos, ó Volta Vamos ser humildes e voltar, galera Volta pra esteira que não dá pra puxar nenhum aqui, não Quer dar teleporte? Tem que ter teleporte aqui? Tem Tá, gente Nossa, quanta fase Haunted Graveyard Mano, a gente pode dar rebirth já já, hein Tô com 34, hein Eu não quero dar rebirth não, amigo Dê, 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 clica aí É dois cliques, é dois cliques Vou fazer o que com essas moedas de token? Eu nem sei como é que gasto A gente descobre Quando a gente descobrir um kit Vai valer tudo a pena Quando você descobrir, você vem falar comigo Tá, eu consigo entrar em 45, galera Eu consigo fazer alguma coisa com isso aqui Consigo levar um sapato só Eu vou ganhar quanto? Eu tô com 39 mil Que é basicamente nada agora, né Pro valor daqui Vamos lá É, eu ganhei 87 milhões É uma grana boa Deixa eu ver os pés daqui O pés daqui 1 bilhão de energia É, amigos Eu vou te chamar por aqui Próximo vídeo A gente dá um rebirth aí Eu faço a moeda Me dá um rebirth dela Da gente começar do zero E terminar muito mais rápido Avançando de uma forma bem mais legal Mas é isso, galera Gostaram do vídeo? Deixem o seu like Se inscrevam no canal Valeu, beijos E até Moars Fui